Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixa seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. O pastor Leonardo Salle, líder da igreja pentecostal Templo dos Milagres, IPTM, se envolveu em mais uma polêmica, Salle é o presidente da igreja da pastora Renálida Carvalho que foi interditada no dia da inauguração na última quarta-feira. Renálida já havia vendido todos os ingressos para a inauguração da denominação em João Pessoa Paraíba e convidado alguns famosos para comparecerem. Entre os famosos, a pregadora trouxe a digital influencer e a advogada Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin, que morreu no dia 16 de maio após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. De acordo com pessoas que participaram das orações e cultos realizados por Renálida, o comportamento de Leonardo Salle chamou a atenção, pois o pastor ficou, supostamente, dando em cima da viúva do funkeiro. Até nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível vê-lo junto de Deolane e segurando em sua mão para orar, a conduta do pastor foi tão diferenciada com a digital influencer que até os internautas estranharam. Maneira com qual ele olhava para ela, ainda segundo informações, Salle fazia questão de orar com Deolane, segurar em sua mão e sussurrar em seu ouvido nos momentos de oração, o que você acha, qual a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Fonte da notícia, Fuxico Gospel. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está...